Música Senhor Jesus Preciso de Ti Sou criança de colo Não me deixes cair Da Tua santa presença Não me deixes cair Apacenta meu coração Como o Pai se delita Nos Teus filhos Tu me amas Senhor, Tu me amas E amivas a mente As águas Que cura Que restaurar Águas tranquilas Que descem no trono Águas tranquilas Que fluem dos Teus rios Jesus 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 Como o Pai se deleita Nos Teus filhos Tu me amas Tu me amas E as mas Que nuvem dos Teus filhos Jesus 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 Preciso de ti És o ar que eu respiro Eu preciso de ti Vem escuta as batidas Do meu coração Chamando pelo teu nome Senhor Jesus Preciso de ti Sou criança de colo Não me deixe sair Da tua santa presença Não me deixe sair Apacenta meu coração Como o pai se deleita Nos teus filhos Tu me amas Senhor Tu me amas E amivas a mente Nas águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem Dos teus rios Jesus 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 Como o pai se deleita Nos teus filhos Tu me amas